Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem com um tom de amarelo. Eu gosto bastante de maquiagem mais ousada, de cores, eu gosto de cor. E no YouTube eu tô vendo bastante tons neutros e pele negra também fica bonito com tons coloridos, tons fortes. E eu me inspiro bastante e trago pra vocês. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tem alguns vídeos de maquiagem colorida. E também gosto bastante de cabelo, lace, cabelo humano, então também tem bastante vídeo de cabelo. Então sempre eu faço meio que uma transformação, né? Eu faço a maquiagem e jogo um cabelo, sempre um cabelo diferente, às vezes o meu natural mesmo. Sempre tô brincando. Então, pessoal, se vocês quiserem ver vídeo de maquiagem colorida pro nosso tom de pele, pele negra, deixa aqui nos comentários que eu faço também neutro, colorido. Eu gosto de fazer o vídeo mais... Não gosto de ficar falando muito. Eu gosto de ficar... Eu vou falando no vídeo, conforme o vídeo eu vou passando o vídeo, eu acelero um pouco, eu não vou ficar muito grande. Eu vou falando dos produtos, qual produto que eu tô usando. Eu gosto sempre de fazer assim. Mas se vocês quiserem que eu venha, me explique passo a passo, eu também posso fazer isso. Uma coisa que eu quero deixar claro, lace e lente de contato é super opcional. Você usa se você quiser, porque sem a lente também fica legal, com o seu cabelo natural também fica legal. Às vezes eu uso meu cabelo natural e às vezes eu gosto de usar bastante lace, peruca, cabelo humano e meu universo é isso. Então, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Dá o seu like, tá? E bora conferir esse vídeo que tá muito legal. Esse é meu corretivo da MAC, que eu uso pra arrumar a minha sobrancelha. E esse é um corretivo bem baratinho, que chama Mil Folhas. Eu amo a textura dele, pra neutralizar a minha pálpebra móvel. Então, eu passo em toda a minha pálpebra móvel com o pincel, depois venho dando batidinha com a esponja. Assim, fixar e deixar a sombra com a cor mais viva. Tá? Eu vou começar usando um pincel de esfumar e a minha paletinha da Max Love. Eu vou pegar essa segunda sombra, que é um tom neutro clarinho, pra fazer a divisão entre a minha sobrancelha e a minha pálpebra móvel. Então, eu vou passar no côncavo, marcando o côncavo bem de levinho com esse pincel de esfumar bem fofinho. Agora, eu vou vir com essa paleta Baratex, da Louis Ansi, pegar esse tom de amarelo. É um amarelo... Ele é bem sutil, porém a cor ali aparece uma... O cor bem viva, mas é um amarelo sutil, porque eu não quero que a maquiagem fique muito forte. Eu vou construindo camada com o amarelo. Essas paletas mais baratinhas, ela tem uma... A pigmentação é um pouco mais fraquinha, depende da paleta. Então, essa é um pouco mais fraquinha. O amarelo não fica igual tá na paleta. Então, eu vou construindo camada ali no meu côncavo com essa paleta. Eu venho com outro pincel de esfumar fofinho também. Agora, eu vou vir com a minha segunda paleta, que é a minha queridinha, da Catherine Hills. Ela já tem um amarelo mais pigmentado. Vou vir com outro pincel de esfumar e vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Ela já tem... A pigmentação dessa paleta, ela é muito boa. Ela vale os 100 reais, que ela é até 100 reais. Então, ela vale muito e é a minha paleta, assim, da vida. Então, eu vou usar esse amarelo. Na parte do meu côncavo, com esse pincelzinho de esfumar. E depois, eu vou voltar com a minha paleta da Louis Ansi, pra marcar de novo o côncavo e esfumar as duas cores, os dois tons de amarelo. Aí, eu vou usar três paletas, com cada uma tem um tom de amarelo diferente. E essas paletas são baratas. A mais cara aí é a da Catherine Hills. Agora, eu vou pegar outra paleta, que é da Louis Ansi. Também é outra baratinha e tem um tom de amarelo. Só que, gente, o amarelo não é tão vivo, igual vocês vêm na paleta aí. Eles ficam um pouco fraquinhos. Você tem que construir camadas. Não esqueçam disso. E aí, eu vou vir com outro pincelzinho também. Vou dar uma leve batidinha só aí nessa parte de baixo da minha pálpebra. E vou voltar com o meu pincel de esfumar com o restinho da paleta da Catherine Hills. Essa é a minha paleta de iluminador da Ruby Rose. É a Check Play. Eu vou iluminar a minha sobrancelha e o cantinho da lágrima, pra dar um contraste. E depois, eu vou vir com o meu pincel de esfumar, que eu peguei aquela da sombra, a primeira sombra da primeira paleta neutral, que eu usei cor neutra. Esse é o meu delineador da Mary Kay, que eu amo, gente. É empaixinha. E eu vou vir com o meu pincel bem fininho e vou delineando. Aí, eu vou fazer um delineado mais grosso. Eu não sou expert em delineado, tá? Mas, eu sempre tento deixar ele bem certinho e eu deixo ele conforme eu vejo, tá? Se eu deixar ele muito grosso no começo, ele vai ficar muito grosso no final. Então, eu vou arrumando ele direitinho. Aí, vocês vão olhando aí no espelho, vendo como vai ficar. Eu vou deixar ele mais grosso, porque eu não quero ele muito fino. Esse é o meu Blur, que é tipo um primer, que é da Quindy Siberenice. Eu vou passar em todo o meu rosto, meu rosto tá limpinho. E eu vou usar essa base da Dylos, gente. Essa base é maravilhosa. É de alta cobertura. Eu vou dar aplicadinhas. Eu vou apalpando com o meu pincel, né? E vou passar em todo o meu rosto até obter uma boa cobertura. Eu vou deixar aqui pra vocês o número da minha, do meu tom de pele. Tá? Pra vocês saberem qual é. Eu tô usando esse pincel também, da Quindy Siberenice. Ele é um duro de pincel, não. E eu vou passar com ele. Eu amo caboclo reto e amo esponjinha. Duas coisas que eu amo pra aplicar base. E eu vou construindo camadas até ficar do jeitinho que eu quero. Na minha testa, ela fica um pouco mais clara. Mas depois, como eu vou corrigir, aí ela já neutraliza tudo. Agora eu vou vir com o meu comitivo é Bon Joá. E eu vou deixar a cor pra vocês aqui também. Eu uso ele mais pra iluminar. Porque a minha olheira esse dia tava um pouco boa. Então eu uso mais pra iluminar. E eu ilumino a peça, centro do nariz, queixo, boca. Eu ilumino meu bigode, ilumino tudo. Tudo onde eu quero iluminar. Venho com essa esponja maravilhosa da Oceane. Que foi um achadinho. Gente, ela é ótima. E ela tá molhada, né? Tá amendecida. E eu venho com ela dando apalpadinhas aí no meu rosto. Essa esponja é maravilhosa. E ela é barata, gente. Não é cara. E é bem um queijinho. E ela é ótima. Bem fofinha pra tá fazendo esses acabamentos na pele. Agora eu vou vir com a minha paletinha de corretivo da Naked. Ela tem os tons escuros, tons claros. E eu vou usar esse corretivo como bronzer, na verdade. Como um bronzer. E vou marcar já no meu rosto. Onde eu quero afinar. Então, você marca toda a parte do teu rosto que você quer afinar. Eu passo no nariz. Depois eu venho, gente, com o corretivo em pó. Pra dar uma... Uma marcada melhor. Porque esse daí, ele é mais por vermelho. Se você prestar atenção, ele fica mais avermelhadinho. Então, serve de bronzer. Até de blush, ele serve. Esponjinha pra tudo. Eu vou vir com esse... É... Pó... Translúcio. Do meu 04, da Vult. É o meu queridinho. Já tá até com um buraco no meio de tanto que eu uso esse pó, gente. Eu uso muito, muito, muito. Os pincéis, pessoal, eu não vou pôr uma marca de pincéis, porque eu tenho um pincel super variável. Então, pincel, pode dar o que você quiser. Se um dia vocês querem fazer o pincel, eu falo pra vocês. Mas, eu uso o que eu tenho pra cada área. Então, eu passo esse pó transluz, aí nessas áreas assim. E vou fazer a técnica bake. Deixa eu dar uma cozinhada. Eu vou vir com esse lápis da NYX, na minha linha d'água, porque eu vou voltar com os tons amarelos. E como ele é branco, ele vai ajudar bastante a dar uma clareada aí na minha linha d'água dos olhos. Aí, eu vou vir com a minha palitinha da Louis Anson. Vou pegar esse amarelo dela. Vocês vão ver que vai ficar bem clarinho, bem clarinho. Depois, eu vou vir com o restinho do da Catarina Rousse. O restinho do amarelo da Catarina Rousse. Isso é bem legal pra vocês que conseguem colocar a cor na linha d'água dos olhos. Fica bem bonito. Aí, eu vou vir com o pincel mais fininho e aplicar esse outro amarelinho. Agora, pessoal, vou pegar um pincel sujinho de marrom e vou passar aí pra uma esfumada, tá? É bem sujinho, tá? Não precisa estar com um marrom muito forte. Qualquer marrom que você quiser. Agora, eu vou vir com essa paleta de novo e vou pegar a sombra mais clarinha, que é um branquinho, só pra iluminar mais esse cantinho da lágrima. Pincel e esse pincel aí eu vou marcar com essa sombra. É uma sombra, na verdade, da Gens Berenice, que eu amo usar. Eu amo usar aí pra fazer essa marcação no rosto, pra dar essa afinada no rosto. Eu amo essa sombra. Pessoal, percebe que o rosto fica marcado. Sempre quando a gente faz esse tipo de iluminação, correção. Então, não esqueça de esfumar bem o rosto. Sempre vim corrigindo os lugares. Sempre dá uma olhada antes de sair por aí, porque fica muito marcado e fica feio quando a gente marca muito o rosto. Parece que a gente levou uma chinelada. Então, eu vou corrigindo aí as partes. Aí eu vim de novo com esse, porque tava muito marcada aí no rosto. Aí eu vim com esse, mas depois, sempre quando eu termino, eu dou uma olhada. Esse é o blush da NYX, que eu amo. Então, pessoal, eu sujo o pincel com o blush, porque eu não gosto de blush muito marcada. Não sou muito fã. Agora eu vou vim com o meu iluminador. Gente, é o iluminador que eu sempre uso, que é o da MAC. Esse é o Gold Deposite. Sempre uso ele, com o pincelzinho de esfumar. É o da vida, é sempre. Eu tenho outros, mas eu sempre uso ele. Aí ilumina a boca, o nariz. Onde você quer iluminar, ilumina, pra você ficar brilhosa. Próximo passo, eu vou pegar esse lápis da Payon, que é um marrom. E vou contornar meus lábios, porque o meu lábio hoje vai ficar nudizinho. E vou vim com o batom da Latica. Eu vou deixar a numeração de tudo aqui pra vocês. Esse é o da Latica. Ele é um rosê, um rosadinho. E é um batom mate, tá? Eu vou usar ele nos meus lábios pra neutralizar com a maquiagem. Se a maquiagem já tem cor, não precisa pôr muita cor nos lábios. Que eu acho que fica muito lindo assim. Pessoal, esse é um cílios da China, que eu comprei na 25 de março. Então, eu vou estar usando ele de cílios, né? Ele é bem grandão. Eu vou usar esses cílios hoje, que eu quero chegar chegando. Mas pode usar uns cílios menores se quiser, tá bom? E por final, esse daí é um rímel. Rímel da Benefit de Real. E essa é a nossa maquiagem em tom amarelo. Dá pra você divertir e fazer com várias outras cores. Espero que gostem. Rímel da Benefit de Real. Rímel da Benefit de Real.